Olá, que bom que você assistiu a minha live. Olha só o presente que eu preparei para você. O nosso peitoral bumerangue. Esse tamanho aqui, tamanho 3, olha só. Lindo, 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 lindo e fácil de fazer. Bora lá fazer, então? Você vai amar fazer essa peça. É super rápida e super fácil. Vamos lá, então? Vem comigo! Então, gente, bora fazer o nosso peitoral, então? O nosso peitoral bumerangue, né? Uma peça rapidinha de fazer. Esse peitoral aqui, ele está à venda lá no site, todos os tamanhos, tá? No site Animania Pet Molde. A gente vai precisar de uma meia argola, dois velcros, tá? E os moldes, tá? Esse molde aqui, a gente vai cortar uma vez, tá? É o nosso suplete da guia. E esse aqui, a gente vai cortar duas vezes, tá? O tecido que eu tô usando aqui, ele é o jaguar. Aquele jaguar grosso para sofá, né? De fazer sofá. Eu gosto muito de fazer peitoral com essa peça aqui, tá? Então, ele é esse jaguar aqui, né? É um tecido muito gostoso. Olha só, tá? O bom desse peitoral é que ele não é a duas peças aqui, né? Que a gente corta. Se você quiser passar viés ao redor das peças, beleza. Se você não quiser, pode fazer da forma que eu vou fazer aqui, tá? O que eu vou fazer? A gente vai... Trançar ele assim, né? No nosso molde tem uma marcação, que é a marcação que diz aonde tem que estar um sobre o outro, né? Então, é só tu seguir essa marcação ali que não tem erro. Esse aqui não vai desfiar, né? Mas se acaso você fizer com outro tecido que desfia, aí você pode fazer uma limpeza no overlock, tá? Ah, chega, mas eu quero fazer ele duplo. Aí você corta quatro vezes esse aqui e daí faz duplo e vira ele, né? Pra você tá fazendo essa jogada aqui, tá? Então, o cuidado que tem é aqui, ó. Pra ele dar certo, você tem que ter esse cuidado aqui. Sempre colocar aonde tá a marcação aqui, tá? Colocou aonde tá a marcação? Não tem erro. É só você juntar as tuas peças certinho, tá? Colocou aonde tá a marcação aqui, colocou o alfinete aqui. Pra ele não mexer, né? E aqui a gente já... Dá um arremate pra segurar. Então, como a gente está trabalhando aqui com esse jaguar aqui, ele não sai fio, ó. Como tu pode ver. Então, a gente não precisa... Você pode tá usando bagun, tá? Napa. Então, não precisa tá fazendo a limpeza no overlock. Pode deixar ele assim, tá? Que ele vai ficar bom. Aí aqui eu passo... Uma costura. Só pra segurar aqui, tá? Então, aqui é a nossa costura. É uma peça super fácil de fazer, né? Aqui o nosso filete a gente vai dobrar uma vez pra dentro. E uma vez aqui no meio, tá? E vamos pegar a nossa meia argola. E você pode tá usando também fita de bolsa aqui, aquelas fitas... Vocês viram no começo aí que eu fiz um, uma peça, né? O roxinho. Que eu fiz com fita, né? E vamos colocar aqui bem no meio, tá? Ó. Dobrar aqui pra... Pra dentro aqui. E passar uma costura aqui, tá? Juntando aqui. Tô. Bicué. Tô. 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 Vamos lá. Ficou assim. Agora é só a gente colocar os nossos velos. Aqui eu vou fazer com a minha branca mesmo. Você pode fazer uma guia, né? Pode fazer uma guia pra acompanhar o peitoral. E se você quer deixar o peitoral mais forte, você usa aqui na cintura essas fitas de bolsa aqui, né? Que você poderia usar aqui também, né? Ficaria legal. E o fecho, tá? E se for grandão, se for pote grande, né? Você usa um fecho mais forte, tá bom? E uma fita mais grossa, né? Tá bom? Então, é um peitoral, esse que eu tô fazendo é para ambientes internos, tá? Um peitoral para ambientes internos. Mas, para fazer para ambientes externos, você, além do... Além do velcro, você pode colocar... O fecho é a fita de bolsa. Você pode fazer com jeans também, tá? Tá lindo com jeans. Um peitoral para ambientes internos. E aí E aí Esse aqui eu usei fita aqui, hein? Olha só. Fiz com o nosso nápago aclopado. Uma peça rápida, fácil de fazer e veste muito bem. Aí, se você quer deixar mais forte aqui na cintura, aí você coloca o fecho aqui, tá? Como que você faz isso? Pega o fecho, coloca um numa ponta aqui e a outra na outra ponta aqui, tá? Assim. E ele vai ficar mais forte, pelo menos na cintura aqui, aí que não sai. Aí, ele pode ser usado para passeio externo, tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se acaso você quiser adquirir as peças completas, adquirir a modelagem completa, está lá no nosso site, Animania Pet Mode. É só ir lá e adquirir também, tá num preço maravilhoso, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet aí. E se Deus está no negócio, sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Tchau!